Buenos! Aqui é o professor Augustinho Portela e o mestre-alvo. Estou divulgando através da Portela, instrumentos musicais, mais um acordeomo para vocês. Um gaita sanfona, como vocês queiram. Aqui no sul, mais uma gaita aqui para nós. E é uma gaita tourino. Então até onde eu sei, é que era uma fábrica na época em São João da Boa Vista, em São Paulo. Então lá que eles fabricavam e provavelmente pegaram aí uma ideia aí da Itália, né? Os gaita italianos, de Turin, onde Turino é um clube italiano de futebol com esse nome. Era de Turin, Turino. E a gaita veio com esse nome Turino. Se você souber, tiver mais alguma informação sobre esse instrumento, deixe nos comentários aí que a gente agradece. E está aí essa tourino. É uma gaita 80 abaixo, como vocês estão vendo. E vem com cinco registros na direita. E está perfeita, né? Folha aqui também, tudo perfeitinho, né? Folha firme, né? Uma gaita que está bastante conservada, bastante reformada, inclusive. Feito com uma reforma legalzinha nela. E uma gaita que está perfeitinha, não tem risco, não tem nada, né? Excelente. Alça, tudo. Espresilha aqui, alça da mão esquerda aqui, né? Tranquila, rondana. Então é uma gaita que está perfeita aí para você que não quer investir num instrumento caro e quer pegar um instrumento bacana, um instrumento bom. Então, nada melhor do que, de repente, adquirir uma gaita dela para você iniciar seus estudos e tal. E uma gaita que está, vamos ver o som dela, um som muito maravilhoso aí, bem bacana aí para piazada aí, moçada aí que quer iniciar aí com a gaitinha depressinho. Barato. Aqui ela, ela também tem isso aqui, ó. Aqui ela tem esse som. São aquelas harmônicas. Aqui ela traz esse som, só do violino. E aqui temos o som do master. Aqui temos esse som. Veja que ela é nenhum repete. E aqui essa. E aí, cinco som. Cinco timbros aqui, um diferente do outro. Isso. E aí, dois ou um prazer. Olha lá, eu acho que é um played. E aí, dois ou um prazer. Perfeito. E aí, dois ou um prazer. Música Então está aí Música Entende? Então acho que não tem o que se discutir Uma gaita excelente Tranquila Com certeza dificilmente vai te dar problema Uma gaita que você pegar e realmente Desinfluir dos toques Dos teus escudos Dos teus jeitão de ser e fazer Como eu digo aí do mestre Alva Então fica aí Acho que ele tem mostrado Bacana E eu sei que é um instrumento bonito Ótimo aí para você fazer a sua brincadeira Fazer o seu show Tocar no seu churrasco Em meio de churrasqueira Aí juntar os amigos aí Fazer aquela batucada Sossegadamente Então uma gaita que Um material excelente A parte Estrutura dela E o material que foi usado na época Os aços O material assim Pode vir brilhando Tudo Não pega ferrugem Nada Bem bacana Então está aí Demonstrado isso aí Fico aí Agradecido pela atenção Esperamos aí Os próximos aí E vai fazendo contato aí Com a Portela Instrumentos Musicais Sempre estamos Informando aí gaita De diversos Jeitos Marcas Tipo Estado Situações Enfim Preços É bem bacana E temos outros instrumentos também Instrumentos novos aí Guitarra Contrabaixo Se quer Alças Pegue Enfim Conversa conosco Que é também Indicação aí Que a gente viabiliza Às vezes um concerto Que eu tenho feito muito Aí trazido aí Para os grandes Pessoal aí Da mão de obra Os grandes mestres Aí no concerto Dentro da capital Do estado do Paraná Pessoal aí Que faz um trabalho Bacana em Curitiba Em concertos também Desses instrumentos aí Reformas E tal Então Que ele abraça A todos A eletificação Que precisam A eletificação Tranquilamente Então Feito isso Até breve Buenas Tchau Obrigado.